Você vai aprender física, eu garanto! Olha aí, Fera! Veja o que é que ele diz na questão. Quando a ponte de fio está em equilíbrio, conforme a figura, o valor de RX vale. Fera, ponte em equilíbrio é só fazer o produto de um pelo outro. Os lados paralelos aí vão servir como referência. Mas Ives tem um triângulo, mas o galvanômetro está dividindo, Fera. Então eu tenho 120 de um lado, 40 do outro. RX e 60. O produto dessas resistências é que vão ter valor constante. Mas aí não estou multiplicando pela resistência, é uma ponte de fio, Ives. Isso, Fera! Mas a resistência é proporcional ao comprimento. Então basta só fazer RX, que é a resistência, vezes o comprimento que está lá do outro lado, 60, é igual à resistência 120, vezes o comprimento que está lá do outro lado, 40. Nenhum problema, Fera! Pode fazer direto. E aí a resistência RX vai ser igual... Nem vou fazer essa multiplicação, tá, Fera? 120 vezes 40, o 60 passa dividindo. É melhor simplificar. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 40, o valor de RX vai ser igual a 80 ohms. Simples assim, Fera. Ponte de fio é muito tranquila, assim como ponte de Whitteston em equilíbrio. A alternativa correta, C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer, Fera. Vamos juntos! E aí, Fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Pink temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, RS. e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que a resistência RS é igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Essa questão é bem trabalhosa e quando caiu em 2013 surpreendeu muita gente, porque além de termos aqui uma ponte, essa ponte ainda está em desequilíbrio e eu precisava fazer a leitura no voltímetro para essa ponte. Recomendo a você que pare de anotar agora, preste atenção no passo a passo que eu vou fazer e aí só depois é que você toma nota. Dá uma pausa no final do vídeo e você anota que vai ficar tudo aqui. Primeira coisa que você tem que prestar atenção, muita atenção, ele coloca as polaridades do voltímetro. Ele escreve positivo do lado esquerdo, negativo do lado direito, então a gente está lendo o voltímetro da esquerda para a direita. A gente tem aqui um aterramento, então meu potencial 0, e aqui uma diferença de potencial 10. Para facilitar eu vou pegar cada nó desse e vou chamar por uma letra. Vou chamar isso aqui de A, vou chamar o lado oposto aqui de B, que seria o meu potencial 0, aqui em A seria o meu potencial 10, e aqui os extremos do voltímetro eu vou chamar de C e de D. A leitura que é feita no voltímetro vai ser a leitura da diferença de potencial aqui, da esquerda para a direita. Então eu vou ler U de C para D. Lembrando que isso é uma diferença de potenciais, eu tenho aqui uma subtração entre o potencial que é o primeiro, que é o de C, menos o seguinte que é o de D. Muito importante que você saiba isso. O que ele está pedindo para a gente é a leitura que corresponde à diferença entre o potencial de C e o de D. Então uma nota diz que a gente vai já voltar para cá. Para começar, eu vou olhar para esse circuito e perceber que ele tem dois caminhos para a corrente. Ele sai daqui do gerador, chega no ponto A e a corrente se divide passando por C e indo para B, ou passando por D e indo para B. Esses dois lados estão em paralelo, ambos com a DDP de 10 volts. Vou analisar então os dois ramos. O ramo da esquerda é o ramo que começa em A, passa por C e termina em B. Então é o ramo A, C, B. Perceba que nesse trecho, A, C, B, eu tenho dois resistores em série. Por isso, a resistência equivalente de A, C, B vai ser a soma de A para C, que é 470, com C para B, que vale 100, que é exatamente a resistência que ele chama de RS. Isso aqui corresponde então a 570 ohms. Não começa a notar ainda, tem muita coisa ainda para ser feita. Dá uma pausa no final. Por enquanto, vai só prestando atenção. Agora que eu sei quanto é o valor da resistência equivalente, eu vou olhar quanto é a corrente que passa aqui pelo ramo da esquerda. A intensidade de corrente I, eu posso calcular facilmente, dividindo a DDP, que está aqui, 10, pela resistência equivalente que a gente acabou de encontrar, 570. E aí você já pode simplificar e perceber que o primeiro valor que a gente encontra de corrente, 1,57 avos, já é uma corrente que não vale a pena você calcular o valor decimal dela. É melhor deixar assim mesmo na forma de fração. Bora agora para o ramo da direita, ADB. Eu tenho aqui, olha só, o ramo que começa em A, passa por D e vai para B. Esse ramo é o ramo da direita e por lá eu vou ter uma resistência equivalente que também pode ser obtida pela soma das resistências que estão associadas em série. 470 é uma delas, 120 é a outra. Quando eu somo, eu fico com 590 ohms. Isso é a resistência no trecho ADB. Agora que eu sei quanto é a resistência equivalente, eu posso calcular quanto vale a corrente por esse trecho. E a corrente por esse trecho, como a gente fez no outro, vai ser a diferença de potencial que a gente sabe que é 10, dividido pela resistência equivalente que é 590. Quando você simplifica, você fica com 1 sobre 59, que também não vale a pena que você determine esse valor na forma decimal. Bora usar na forma de fração. Ok? Até aqui? Acabou não, tá? Mas perceba uma coisa que é importante. Você quer V de C menos V de D. Como você tem a resistência que vai de A para C e a resistência que vai de A para D, você pode calcular a diferença de potencial nesses dois trechos. Você pode calcular quanto é a diferença de potencial de A até D, pegando essa resistência, que é 470, e multiplicando pela corrente que passa nesse trecho que você acabou de encontrar, 1 sobre 59. deixa assim mesmo, nada de fazer o cálculo ainda com decimais. Esse é o valor da diferença de potencial. U de A para C corresponde à resistência entre A e C vezes a corrente que passa nesse trecho. Olha ela aqui. Então, fica 470 vezes 1 sobre 57. Você fica com 470 sobre 57 volts. Essas duas informações vão ser importantes para a gente agora. Lembra que U é uma diferença de potencial. Então, isso aqui é V de A menos V de D. Aqui U de A para C é V de A menos V de C. Vou mudar agora a cor para chamar bastante atenção. Perceba que V de A não nos importa. O que a gente quer é V de C menos V de D. Se você subtrair esses dois valores, V de A menos V de A, tchau, menos V de D, menos vezes menos fica mais, você vai encontrar V de C. Logo, o que você está querendo é a diferença entre essas duas diferenças de potencial. O que você está querendo, U de C para D vai corresponder a DDP de A para D, 470 sobre 59, menos a diferença de A para C. 470 sobre 57. Como você já percebe, o denominador aqui da segunda fração é menor. Então, esse valor vai ter um resultado maior em módulo do que esse primeiro. Então, essa diferença você já sabe que vai dar negativa. Quando você faz essa conta aqui, 59 e 57, eu não sei quem é o mínimo múltiplo comum, eu vou ter aqui 59 vezes 57. Então, 59 vezes 57, dividido por 59, sobra 57. 59 vezes 57, dividido por 57, sobra 59. 470 é um fator comum, eu posso colocar em evidência e ficar aqui em cima com 57 menos 59. 59, como acabou o papel, eu vou deixar você para conferir essa conta. Imagina fazer isso lá na hora da prova do Enem, depois de todo aquele estresse. Quando você faz essa conta, você vai encontrar muito próximo de 0,3 volts. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D de Deus me livre que cai a outra dessa na prova. E atenção, hein? Essa questão certamente foi considerada a questão talvez mais difícil dessa prova. Mas com certeza é considerada uma questão difícil. E aí, se você perde muito tempo nela e lá na frente deixa de fazer uma questão fácil sobre a mesma habilidade, você ainda perde a oportunidade de fazer uma questão fácil e corre o risco de ter diminuído o valor da questão por conta do TRI. Então, se uma questão desse tipo aparecer na sua prova, essa deve ser a última questão que você vai fazer. Olha só o tamanho da questão, vê quanta continha chatinha de fazer. E olha que eu pulei a pior parte aqui, hein? Já cheguei direto no resultado. Tranquilo? 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 Obrigado.